oi pessoal estou aqui mais um vídeo vou mostrar uma coisa bem letal aqui ó vai ver aqui um incêndio oi 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 espera eu estou eu peguei um copo de vidro 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 mas olha aqui como que eu faço oi 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 É muito cara, espera, deixa eu jogar meu copo de vidro aqui, eu pensei pecar isso, mas na verdade isso deve ser muito pesado, também, eu sei se não é mal, só, eu pensei fazer isso, vou dar uma mutação, uma mutação chamada SOS, tem uma mutação que é SOS, SOSI, é, eu sei que esse avigo é inseto, olha aí, esse aí tá, damos tempo para ele afastar até esse lugar, para não causar mais problemas. T 건�erdale, vem, 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 vem eu lembro não é é isso que eu mostrei que eu acho que vou mostrar tudo prendendo só como que é aqui esse aqui eu vou deixar aqui no lado vida livre agora é amigo e tem aquele será vamos observar eu acho que eu vou encerrar o vídeo aqui se inscreva se inscreva para divulgar o canal se inscreva favorita então gostei esse vídeo deve ser muito legal para assistir se inscreva aqui a câmera forte para não cair na água tem que tomar cuidado para não cair na água para os bichinhos não picar a gente tchau gente se inscreva para ajudar dificuldade do game desde os primeiros vídeos que eu vou lançar tchau 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 tchau